Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Mirella, sou professora de canto coral e teatro, e eu vim dar um recadinho para vocês sobre o material que vocês estão recebendo nessa semana ou que já receberam no bloco de atividades, que é a gravação da música Anunciação do Alceu Valença. Nós, professores de teatro e canto coral, estamos preparando uma produção super bacana onde a gente vai colocar os alunos que mandarem as evolutivas para a gente cantando como num grande coral, onde vão aparecer aqueles quadradinhos. Alguns de vocês já podem ter visto algum vídeo assim no YouTube. Então, a gente está preparando essa produção aí no final do ano que vai coroar o nosso festeco, que vai ser o Festival de Teatro e Coral. A segunda edição do festeco vai acontecer em formato de live esse ano, por causa das nossas condições, mas vai ser muito bacana e eu gostaria muito da participação de vocês. Então, tem todo o esqueminha lá para vocês conseguirem gravar. Tem algumas questõezinhas que vocês precisam levar em consideração para que a produção fique bacana, que vocês consigam enviar um vídeo com áudio legal, com um vídeo legal. E todas as informações estão lá no material. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? E eu vou precisar que vocês me enviem o vídeo até no máximo dia 23 de novembro. Com a música, acompanhando o vídeo-guia que eu criei, junto com um colega, professor também, que está lá no meu canal do YouTube. Também vou passar o endereço para vocês e o endereço também está lá no material. Mas eu vou colocar aqui embaixo e, enfim, vocês vão conseguir fazer tudo direitinho. Tem todas as explicações lá. Tem dois vídeos de apoio, então, que são o vídeo do áudio guia e mais um vídeo da professora Tati, que é uma professora que ajudou a gente a entender como é que faz com o foninho, o que precisa fazer com o celular e qualquer coisa estamos por aqui. Eu vou querer ver o vídeo de vocês cantando, tá bom? Vou aguardando, então, aqui. Um beijo. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.